Estamos na cidade de Kashgar, última cidade da China, da Rota da Seda. Perdominância de muçulmanos e qualquer coisa menos chineses. Perdominância de muçulmanos e qualquer coisa menos chineses e qualquer coisa menos chineses e qualquer coisa menos chineses e qualquer coisa menos chineses. Vamos vindo em direção a Mesquita. Mestrame. 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 Que duit duit? Mas a raises a BBC. Beste de fora. wouldn't ir à Campania. Ficou la sua, ing wohne. E de Sáquia, o Estúdio Místico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.